Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por mais tecnológico que uma guerra seja, se você não entender a natureza humana, você vai perder. O fato é esse daí. Então, o que acontece? Qual é o problema da cobertura de guerra? Você tem um pessoal que cobria outros assuntos e hoje está cobrindo guerra, que eu falo sempre. Folha de São Paulo, o repórter que fazia a cobertura do festival de pastel da Vila do Braz, ele agora cobre a guerra da Ucrânia. O cara não tem condições, ele não tem embasamento pra isso. Não tem embasamento, porque falta isso aqui, pessoal. Falta cultura geral, falta conhecimento, falta estudo de guerra. Não tem, então aí fala bobagem, fala bosta mesmo. E por aí vai. Você vê as besteiras que aparecem aí. Ucrânia vai investir 50 bilhões no Brasil. Pelo amor de Deus, né, cara? É uma gente louca. Pra mim, um âncora que fala uma merda dessa daí, ele perdeu completamente a credibilidade. Falta, falta o Rubem Braga. Acabou, né? O jornalismo, ele decaiu muito. E não vai mais ter condições de voltar lá, né? Porque você tem um pessoal de baixa, a cultura geral do pessoal hoje em dia é baixa, cara. É pequena. É o que eu falo, o pessoal não tem mais formação clássica. Aquela formação clássica, militar mesmo, pesada, de saber, de conhecer. Você pergunta pra um cara dele, vem cá, você sabe a história do Vitaly Urchenko? Ele não sabe. A história do KGB, ele não sabe. E quando o KGB acabou, quantas diretorias e resultam? O cara não sabe, não sabe nada. Então faz essas análises cagadas que a gente vê por aí. Toda cagada, né? Toda lambida. É horroroso. Mas análise é uma horrorosa. Horrorosa mesmo. É um debate baixo. Tu ia falar, você vai debater com o fulano? Eu falei, não, cara. Não vou, ele não tá no meu nível. Não vou debater com ele, não. Vai baixar o nível da coisa. Larga o fulano pra lá. Ouve, ouve, quem quer, quem quiser, ouve ele. É muito ruim, né? É fraquíssimo. Um debate fraquíssimo. Fraquecíssimo. Acabou, cara. A era do Paulo Francis, do Rubem Braga, daquele pessoa bom do jornalismo, né? Não, o Jaime não é nem que ele fala até a verdade. Eu acho que você quer mentir. Você tem que ter categoria pra mentir. Você tem que saber mentir. Tem que ter embasamento. Olha aí, ó. O Paulo Franjo e Nelson Rodrigues. Pois é, o Nelson Rodrigues era fantástico, cara. Um cara dominava a língua portuguesa. Tinha uma ironia fina. Uma narrativa maravilhosa. Não tem mais hoje em dia, cara. Não tem mais. Acabou. É, dá pena de ver isso daí. Dá pena de ver. A narrativa é muito ruim, né? A narrativa é ruim. Você olha assim, você fala, pô, é muito ruim. Conhecimento mesmo, gente. Embasado. Ler. Tem que ler, gente. Tem que ler. Tem que conhecer a coisa. O pessoal não lê. Não tem cultura geral pra debater guerra. Você tem que estudar, meu camarada. Estudar as campanhas Napoleônica. Estudar a Primeira Guerra Mundial. Estudar a Segunda Guerra Mundial. Conhecer os generais alemães. A doutrina militar soviética. Conhecer a guerra do Vietnã. A guerra da Coreia. Eles não conhecem nada. Pra que estimo? Pra que estimo? Uma pobreza de argumento. E aí fica aquela legião. Aquela ignorante-taiada. Seguindo ele. Batendo o pandeiro lá. Aquela ignorante-taiada. Aquela legião de ignorantes lá. Seguindo aí. O maior tanque do mundo. O míssil mais poderoso do mundo. Ah, o fulano falou. O fulano falou. Horroroso. É um debate horroroso. É baixo. É um debate de botequim. É um debate de botequim levado às câmeras. É um debate de botequim.